Três medos e vulnerabilidades que o narcisista convive constantemente e ele se esforça muito para esconder isso de você. É isso que eu vou compartilhar no vídeo de hoje, então se você gosta desse assunto, gosta de psicologia, comportamento humano, transtorno de personalidade, por favor se inscreva aqui no meu canal do YouTube para acompanhar o meu trabalho por aqui, receber mais vídeos como esse e fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou compartilhar então três medos e vulnerabilidades que o narcisista convive e se esforça muito para que você não saiba o que ele tem. O primeiro medo é o medo de perder a admiração que ele recebe de você para alguém que seja mais competente do que ele. Seja porque performa melhor no trabalho, performa melhor no esporte, porque é uma pessoa mais bonita, mais atraente, mais inteligente, mais agradável, qualquer que seja a característica em questão. O narcisista convive com uma crença de desvalor muito forte, muito rígida e ele desenvolve comportamentos de hipercompensação. Então ele acredita ser fracassado, ele não recebeu validação no seu ambiente em que ele cresceu, ele não confia no seu desempenho, não confia na sua performance e ele se esforça muito para que ele compense isso com o seu desempenho, seja na aparência, seja no trabalho, seja com qualquer área que ele está desempenhando o seu comportamento. Portanto, ele passa a confiar no resultado desse esforço. Mas se tiver alguém melhor do que ele, ele é muito frágil e inseguro em relação a isso. Então ele não gosta de competição, ele não gosta de demonstrar as suas habilidades publicamente em um contexto em que ele está sendo comparado com alguém. Muitas pessoas com esse diagnóstico preferem nem se expor, preferem nem deixar que os outros avaliem o comportamento dela, avaliem o trabalho dela, comparem ela com outra pessoa justamente para evitar esse sentimento de frustração que vem junto com o fracasso. Então assim, é óbvio que todo mundo pode ter essa característica em maior ou menor grau, mas no transtorno de personalidade narcisista, essa característica é muito marcante, porque tem relação com aquele perfil de necessidade de aprovação, necessidade de admiração e a crença de ser especial. Então esse é um dos medos que o narcisista tenta esconder de você. O segundo medo que o narcisista convive é o medo da humilhação diante de pessoas que são importantes para ele. Então não só ele tem medo de perder a admiração que ele tem para outra pessoa, então não só ele fica profundamente inseguro, extremamente instável diante de uma situação em que o seu comportamento está sendo avaliado, como também ele tem medo de fracassar sozinho e ser humilhado por conta disso. Ele tem medo de demonstrar vulnerabilidade, ele tem medo de que as situações do cotidiano levem ele a demonstrar a falta de habilidade, que ele fracasse de tal forma que a culpa seja dele, que ele tenha que reconhecer que a culpa é dele. Se ele fracassa, mas ele consegue terceirizar a culpa, ele usa isso muitas vezes até através de manipulação, de forma impulsiva, claro, ele manipula para terceirizar a culpa e ele consegue conviver com isso. Agora, num contexto em que ele precisa admitir que a culpa é dele, que a responsabilidade é dele, isso é realmente muito constrangedor. E por que isso acontece? Porque indivíduos que desenvolvem transtorno de personalidade narcisista, em geral, eles foram criados em ambientes muito rígidos. Não só é possível que eles tenham sido negligenciados, então não receberam fontes seguras de afeto, mas o que é mais provável é que eles até receberam afeto, mas sempre é um afeto condicionado à alta performance. Sempre é um afeto condicionado à obediência, condicionado à cobrança. Então eles desenvolvem aquilo que na terapia do esquema é chamado pais hipercríticos internalizados. Mas não só desenvolvem isso, como desenvolvem de forma muito rígida. Porque essa característica, os pais hipercríticos internalizados, como qualquer outra característica do transtorno de personalidade narcisista, é uma característica comum. Muitas pessoas em níveis bem menos significativos possuem essa característica. O grande desafio é que no transtorno de personalidade essa característica também é muito intensa. Então a pessoa tem muito medo, muita insegurança, ela não confia no que pode acontecer, ela não confia em si, na sua capacidade de gerenciar suas emoções, caso ela venha a fracassar e tenha que reconhecer que a culpa é sua. E aqui o terceiro medo, para finalizar esse vídeo bem breve e objetivo hoje, é o medo de ser descoberto. Quando eu falo medo de ser descoberto, não é o medo necessariamente que você descubra que ele possui a característica diagnóstica. Eu até tenho um outro vídeo aqui onde eu falo sobre isso, vou deixar estado aqui no card, depois recomendo que você assista. Eu já falo sobre o narcisista saber ou não que ele é narcisista. E como eu explico nesse vídeo, é pouco provável que o indivíduo tenha autoconsciência da sua patologia. Ele pode ter consciência da sua intenção, ele pode ter consciência das dificuldades que ele enfrenta, do quanto a competitividade é algo importante para ele, do quanto a alta performance é importante para ele, do quanto é frustrante o fracasso, o quanto é frustrante a perda, tudo isso ele tem consciência. Mas consciência do diagnóstico em si não necessariamente, muitas vezes não tem. E muitas vezes até fica em negação. Então, não é necessariamente o medo que você descubra o diagnóstico. É o medo que você descubra a falta de competência, a falta de capacidade. Então, ele consegue performar bem, mas no fundo ele teme que você perceba o esforço que foi para ele. Ele teme que você perceba a insegurança que tem por trás da alta performance. Ele teme que você descubra que, na verdade, aquilo que ele fez, que parece que fez com muita facilidade, com muita maestria, na verdade demandou um esforço absurdo. Ele teme, então, ser descoberto no sentido de ter que ser avaliado como alguém que não tem um valor especial. Porque uma das características que o manual diagnóstico da psiquiatria aponta é que no transtorno de personalidade narcisista, a pessoa desenvolve uma cognição de tal forma que ela busca ser tratada como especial, ser idolatrada, ser reconhecida como alguém especialmente talentosa, especialmente bonita, naturalmente competente nas habilidades sociais, competente no trabalho, competente no esporte. Quando, na verdade, muitas vezes a alta performance, o bom desempenho, não é uma coisa inata, não é um talento, não é uma maestria que a pessoa desenvolveu de forma espontânea. Isso requer muito esforço, requer muita dedicação. E, justamente, ao ser percebido como alguém que precisou se esforçar muito para ter aquele desempenho, ele deixa de ser tratado como especial e passa a ser tratado como alguém comum. O que, para a maioria das pessoas, seria algo normal, saudável. Para ele, isso é percebido como algo injusto, como uma frustração. Então, o narcisista também tem muito medo que você descubra que ele é apenas uma pessoa comum. Então, são três medos secretos, assim, que ele tem. Não secretos no sentido de que são pouco conhecidos, tá? Porque no senso comum se divulgam muitas características e são informações bastante divulgadas. Mas, secretos no sentido de que os indivíduos com essa característica tentam esconder isso das pessoas que são próximas dele. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aqui um comentário para eu saber a opinião de vocês, como esse vídeo foi importante, foi relevante. E, se tiverem qualquer dúvida, escrevam aqui também que eu respondo vocês e interajo nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E, se tiverem qualquer dúvida, escrevam aqui.